Subiu, Cássio foi lá pra cumprimentar. Subiu e cabeceou no canto pra fazer 2x0 para o Corinthians aqui em São Paulo. Subiu bem demais o Ralf, boa técnica pra finalizar, cabeceou no chão, uma falta muito bem entornada pelo Jadson. Não vai tocando, não vai com bota, vai na bola parada, Corinthians chega ao seu segundo gol. O Ralf esse ano perdeu a titularidade para o Bruno Henrique, que o Tite gostava melhor, no esquema do Tite funcionava melhor para o Henrique.